Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo para mais um vídeo galera No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais detalhes sobre a DLC 3.0 de PES 2018 Sim, depois de muitos pedidos a galera pedindo para eu falar um pouco mais sobre essa DLC Até que enfim tivemos mais informações e novidades, então eu vou passar ela a vocês E não esqueça de deixar o seu like aqui, mais um vídeo falando sobre novidades de PES 2018 Eu sei que vocês curtem muito, então deixa o seu like e também se inscreve no canal Para não perder as próximas informações que eu tenho para trazer para vocês, beleza? Então vamos lá para o vídeo Lembrando pessoal, tudo que eu vou falar para vocês, não temos muitas coisas aliás Porque eles só costumam soltar todas as informações 3 ou 4 dias antes da DLC sair Mas tivemos mais informações adicionadas, se for levar em consideração ao que eu já disse para vocês Tivemos mais algumas novidades sobre essa DLC E se você não viu os outros vídeos que eu falo mais novidades Eu vou estar deixando aqui na descrição e não estar aparecendo no card aqui em cima Já fiz outros dois vídeos que lá eu falo mais informações Então dá uma olhada naqueles dois vídeos para você ficar por dentro do assunto, ok? E a primeira informação que eu não tinha confirmado para vocês pessoal Na verdade eu tinha dito que ela sairia lá para o meio de fevereiro, para a segunda metade de fevereiro Essa DLC E sim, eu estava certo Foi confirmada que essa DLC 3.0 irá sair exatamente no dia 15 de fevereiro Então anota aí na sua agenda que dia 15 de fevereiro essa nova DLC estará chegando para todos nós Sendo de antiga, nova e até para o PC pessoal Então todos vocês que tenham PES 2018 receberá essa nova atualização em breve E já levando em consideração para o vídeo ficar mais completo Eu vou citar novamente o que essa DLC conterá Apesar de eu já ter dito em outros vídeos A base que nós temos basicamente do que ela virá É um novo estádio pessoal Face Scans 3D do Arsenal Milan Inter Ou seja, novas faces remodeladas dessas três equipes parceiras Mini faces também, que são aquelas faces que são incluídas na escalação da equipe Novas chuteiras também incluídas no game Também nova seleção licenciada A qual ainda não sabemos nem saber uma quantidade Mas provavelmente podemos esperar mais de uma já que a Copa do Mundo já está quase aí né E também correção de times BRs pessoal Por enquanto os times BRs que são já confirmados Que vão ser corrigidos é o Vasco, Fluminense e São Paulo Essas três equipes que até o momento estão genéricas Com essa DLC 3.0 todos os seus elencos serão corrigidos Ok pessoal, provavelmente também teremos mais equipes Só que até o momento essas três que foram confirmadas até o momento E também um novo patch corretivo que corrigirá problemas nas jogabilidades E vamos levar em consideração todos esses patch corretivos Na maioria das vezes só piorou ainda mais a jogabilidade do game Esperamos que essa DLC 3.0 corrija os graves problemas na jogabilidade da gameplay Que ainda vemos presente pessoal Bom, agora eu vou mostrar alguns detalhes Que eu ainda não tinha dito pra vocês nos vídeos anteriores Ok pessoal Bom, nessa DLC 3.0 Teremos, além de novas faces Alguns jogadores também serão suas faces refeitas Ou seja, jogadores que já possuem suas faces no jogo Provavelmente com visuais antigos Ou seja, eles já trocaram de visuais Provavelmente esses jogadores terão suas faces remodeladas E provavelmente com um novo visual Com um novo penteado E muitas pessoas também me pedem E me perguntam se nessa DLC 3.0 O Cristiano Ronaldo terá uma nova face Bom pessoal, ainda não sabemos quais jogadores terão Mas pode ser que o Cristiano Ronaldo tenha sua nova face Já que desde o lançamento eles não mudam a face do Cristiano Ronaldo E aquele penteado que está nele já está muito antigo né galera Então, não se surpreendam se o Cristiano Ronaldo Vim com uma nova face nessa DLC 3.0 E além de novas faces corrigidas Também teremos novas tatuagens de jogadores E o Icardi é um deles pessoal Icardi que até o momento não tem nenhuma tatuagem Terá toda a sua tatuagem incluída no corpo todo ok E o Icardi já foi confirmado E outros jogadores ainda não sabemos que terão suas novas faces ok pessoal E além disso também teremos algumas novas faces De poucas na verdade jogadores que atuam no Brasil Não teremos muitas novas faces de jogadores aqui do Campeonato Brasileiro Só que uma ou outra a Konami vai fazer questão de incluir E junto com essa DLC 3.0 também pessoal Muito provavelmente virão novas lendas Novos legends para o game E também bem provável se a Konami seguir o calendário que vem fazendo tempos atrás No mesmo dia da DLC teremos também uma campanha dos novos legends Então fiquem no aguardo Provavelmente dia 15 teremos mais informações quanto a isso E já aproveitando o vídeo para falar um pouco sobre a próxima DLC pessoal Que sim será a última A última DLC que teremos nesse PES 2018 antes do lançamento do PES 2019 É a DLC 4.0 pessoal Que muito provavelmente será a DLC do World Challenge Que é aquela DLC da Copa do Mundo Se seguir os padrões do PES 2014 Essa DLC 4.0 deve chegar em meados de abril Que é a DLC que provavelmente incluirá um desafio de Copa do Mundo E corrigirá algumas faces ou então até incluirá mais seleções Para o cartel do PES 2018 pessoal E essa provavelmente mesmo deve ser a última DLC Antes do lançamento do PES 2019 Que deve ocorrer lá para setembro ou outubro E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Foi apenas para dizer algumas novidades Que muitas pessoas estavam me pedindo Para eu falar um pouco mais sobre a DLC 3.0 Para você que não viu meus outros vídeos Porque esse vídeo só foi para um vídeo adicional Vamos dizer assim Porque eu não falo tudo aqui sobre a DLC 3.0 E eu fiz outros dois vídeos para falar sobre esse mesmo assunto Então está aqui na descrição Dá uma olhada nos outros dois vídeos Que lá tem mais informações adicionais Eu ia pedir alguma coisa nesses vídeos Para esse vídeo não ficar tão vaga assim Porque mais eu queria dizer Algumas novidades que foram confirmadas E no mais foi isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Dia 15 de fevereiro estará chegando essa DLC E 5 ou 4 dias antes Eu vou fazer mais um vídeo falando sobre essa DLC Falando sim O que conterá de forma oficial Que provavelmente eles já irão divulgar 2 ou 3 dias antes Ok pessoal? Então se inscreve no canal para não perder esse vídeo Não esqueça de deixar o seu like aqui Atendi o vídeo de vocês Que estavam me pedindo para me falar Sobre essa DLC 3.0 Também é isso pessoal Não esqueça de passar no nosso grupo do Facebook Que está aqui na descrição Que lá eu utilizo muito Para me comunicar com vocês Eu vou ficando por aqui Até a próxima Eu vou ficando por aqui 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 Legenda por Sônia Ruberti